O Fernando, nosso instrutor, vai nos ensinar a fazer uma instalação elétrica numa casa que acabou de ser construída e não tem projeto elétrico. Se você não tem em mãos um projeto elétrico, a primeira coisa que deve fazer é somar a potência em watts de todos os circuitos necessários para os futuros moradores. A concessionária vai checar se todas as normas técnicas foram seguidas e só então fará a ligação do relógio medidor de energia. Com toda essa parte pronta, aí então podemos aprender como se faz a instalação do quadro de distribuição. Primeira coisa, vamos falar sobre o local do quadro de distribuição. Importante que ele fique em lugar livre, fora de imóveis, que não tenha portas, que fique muito próximo do centro de cargas da residência. Isso vai ajudar muito na distribuição das redes, dos circuitos. Vamos começar a instalação do quadro de distribuição de luz. Vamos isolar a área. Para começar um trabalho desse, de instalação realmente do quadro, importante um ajudante. José, vem ajudar a gente aí, por favor. Aí está o José que vai participar com a gente aí, ó. Vamos instalar tudo. Com o ajudante no relógio, o medidor de luz, nós vamos passar os cabos os quais vão ligar no quadro de distribuição. O cabo que será usado na ligação entre o relógio medidor e o quadro de distribuição tem que ser do mesmo diâmetro do cabo que liga o poste ao medidor. Agora vamos instalar o quadro de barramento com os disjuntores. O quadro de barramento precisa ter o barramento de proteção, que também é conhecido como barramento de terra, o barramento de neutro, o disjuntor diferencial residual, que é conhecido também como DR, os disjuntores dos circuitos terminais bifásicos ou bipolares, os disjuntores dos circuitos terminais monofásicos, também conhecidos como unipolares, e o barramento de interligação das fases. Agora é só instalar o quadro de barramento no quadro de distribuição. Em seguida, é preciso desencapar os fios. Como a rede ainda não está energizada, podemos dispensar o uso das luvas. Antes de conectar o fio ao disjuntor DR e ao barramento de neutro e ao barramento de terra, vamos limpar aqui na ponta o terminal de pino. Agora, com o barramento instalado e os disjuntores, vamos dar início à ligação dos fios no disjuntor DR. Sabendo que os fios na cor vermelha são as fases, são as três fases que temos aqui. Aqui temos o fio verde, que é o fio terra, temos também o fio azul, que é o fio neutro. Cada um deles será ligado em seu barramento. Em primeiro momento, vamos ligar o fio neutro no DR. Agora, vamos ligar todas as fases, que são os fios vermelhos. Agora, vamos ligar o fio verde no barramento de terra. Agora, nós vamos ligar o fio neutro ao barramento de neutro. Lembrando que os fios são do mesmo diâmetro, eles têm a mesma seção, que é de 16 milímetros. É importante ligar o DR no barramento de neutro, porque só dessa forma é feita a fuga de corrente. Se não ligar, o DR não vai atuar. Então, é muito importante ligar o DR ao barramento de neutro. É importante lembrar que o DR é um equipamento de segurança, ele é obrigatório, ele atua na segurança do usuário. Ele desliga a qualquer fuga de corrente. O que quer dizer isso? A pessoa for tomar um choque, a criança desavisada encostou o dedo na tomada, ele desarma e ninguém sofre nenhuma consequência. Agora, eu vou ensinar como se distribuem os circuitos terminais. Temos três tipos de circuitos. Temos o circuito de iluminação, o circuito de tomadas de uso geral e o circuito de tomada de uso específico. Agora, vamos passar o circuito de iluminação. O circuito de iluminação vão três fios. O fio vermelho, que vai ser a fase. O fio azul, o neutro. E o fio verde, o terra. Com a ajuda do passafio, vamos começar o processo. Depois de passar o passafio, conecte os fios na outra extremidade. Passe a fita isolante para prender bem os fios ao passafio. Agora, o José vai lá puxar o fio lá para a gente. Passe os três fios até o local onde será instalado o ponto de luz. Agora, vamos conectar os terminais no circuito de iluminação. Ok, agora vamos conectar os fios nos seus respeitivos lugares. Ligar cada qual em seu disjuntor. O verde no barramento de terra. O fio neutro vai ser ligado no barramento de neutro. No fio vermelho, nós vamos escolher aqui o disjuntor de 10 amperes. Importante lembrar que o circuito de iluminação, nós vamos limitar ele a 10 amperes. 1.200 watts e em 127 volts. Se a tensão for 127 volts, cada circuito deve ter no máximo 1.200 watts de potência. Se a tensão for 220 volts, cada circuito pode chegar a 2.200 watts de potência. Pronto, o circuito de iluminação já está concluído. É importante que a escolha dos cabos que farão parte de cada circuito esteja de acordo com a corrente elétrica planejada para cada um deles. Para isso, você tem que seguir os parâmetros estabelecidos pela norma técnica NBR 5410 da BNT. Agora vamos fazer a instalação da tomada de uso específico. No nosso caso aqui, o chuveiro. Vamos usar três fios. Verde terra, o fio preto, as fases, as duas fases, ok? Vamos pedir agora para o ajudante puxar o fio na outra extremidade. Vamos limpar agora os terminais em cada ponta de fio aqui. E vamos ligar no disjuntor bipolar. É importante atentar que cada chuveiro pede o seu disjuntor. E fio também. Então, vocês têm que atentar na escolha do disjuntor e dos fios. Ok, concluímos o circuito de tomada de uso específico para o chuveiro. Aí vai a dica. O chuveiro precisa ser compatível com o disjuntor DR. Agora chegou a hora de ensinar a instalação do terceiro circuito, que é o circuito de tomada de uso geral. Nós vamos usar o fio vermelho, que será usado como fase, o fio azul, que será usado como neutro, e o fio verde, que será o fio terra. As tomadas estão todas localizadas no rodapé, e esse circuito está indo para as tomadas de uso geral. Lembrando que o fio verde será ligado na barra de aterramento. O fio azul será ligado no barramento de neutro. O fio vermelho, que é o fase, será ligado no disjuntor unipolar. Trata-se de um circuito 110. Finalizamos a instalação da tomada de uso geral. É legal, depois que você terminar a instalação dos outros circuitos, você enumerar no quadro de luz para que serve cada disjuntor. Legenda Adriana Zanotto